Opa, fala duro tranquilo, Romar, guia mais um guia de Monster Hunter, Monster Hunter. E vamos responder a pergunta, uma das perguntas campeãs aqui do canal é como que eu libero o elemento oculto da arma ali, que fica ali entre parênteses e que não funciona, vou colocar aqui um exemplo, por exemplo, o martelo do diabo está aqui, pronto, o martelo do diabo, você equipou ele, se você vier nas informações vai estar ali, elemento nenhum, se você for nas informações dele mesmo, você vai ver que ali, afinidade menos 25%, embaixo tem elemento gelo entre parênteses e 150 ali dormindo, desativado. Como que eu ativo esse elemento aí? Você precisa de uma habilidade, cara, que se chama mais munição barra elemento, vou mostrar aqui qual que é esta habilidade, vamos pegar o cinto aqui, aqui o cinto do Kirin tem, essa é a habilidade, mais munição elemento, libera o elemento oculto da sua arma e aumenta a capacidade do fuzil arco. Repare que são 3 níveis, então para você aumentar, acordar 100% do elemento, aproveitar tudo, você precisa ter o nível 3 dessa habilidade. Olha lá, nível 3, prolonga em 100% o elemento oculto, 100%, se você colocar só o nível, vai ser 33% daquele elemento oculto, vai ficar bem baixinho, não vai ficar tudo. As peças de armadura, como é que você consegue esse nível 3 aí? Você pode fazer o seguinte, ó, aqui na forja e filtrar por critério ali, uma coisa bem útil, já devia até ter feito um vídeo sobre isso, mas tudo bem. Você filtra aqui, ó, filtrar por critério, habilidades e você coloca a habilidade que você quer, no caso aqui, ó, mais munição elemento. Ele vai mostrar todos os 10 resultados obtidos, né, então todos os, as peças de armadura que tem essa habilidade. Bom, a gente tem aqui Kirin, Zora, Ratalos Lazuli, Dobe e Putrefada, em várias partes, né, luva, bota e tal. Ó, o Putrefada, ele tem o nível 1, Alpha, sem slot nenhum. O Dobe, ele já tem o Beta com um slot de nível 1 ali, ó, ou Alpha. É, Ratalos Lazuli tem o level 1, um engaste de nível 2, né, tem o Alpha, o Zora nível 1, a luva, e o Alpha, e o Kirin. Cara, eu acho que o melhor pra você ativar o nível 3 seria o do Kirin aqui, porque, olha só, vamos lá, eu até fiz o 7 aqui pra poder mostrar. Os outros, não sei se vale a pena, aí, assim, pelo que eu mexi aqui, tá, o que você vai fazer aí, sacou, é você aí que decide. Ó, você usaria o Kirin Alpha, que dá nível 1, ó, nível 1, e usaria a bota Beta, que dá nível 2 e tem 2 engastes nível 1, ó. Aí você teria nível 3, 100% do elemento. E na bota do Kirin ainda tem 2 engastes, né, dá pra você colocar ainda 2 joias ali, ó, no caso tem 2 joias de vitalidade aqui, ó. Mas pode ser qualquer coisa, isso aqui é totalmente não necessário, desnecessário. Pode ser de defesa, elemento, resistência, raio, resistência, enfim, de defesa, qualquer outra coisa. Tá aí. Liberou nível 3, vamos dar uma olhadinha no martelo do diabos. Tá lá, ó, 150, o elemento. Agora vai funcionar. Agora funciona o elemento ali de gelo. Se vale a pena, aí, cara, é aquele lance, tem que ir lá e testar, não tem jeito. Eu acho que não vale a pena. No caso do martelo, eu não conheço muito os martelos, eu tô começando a fazer as coisas agora. Mas eu gosto de usar isso aqui, ó, joia sem elemento. Aumenta o ataque base para armas não elementais. Aí eu deixo aquele gelo ali dormindo mesmo. E uso essa joia sem elemento aqui. Pra poder aumentar o ataque base. Fica tipo um martelo genérico, você vai bater em qualquer bicho. Que, né, que tá de boa. É, vamos botar um outro equipamento aqui, um arco, o arco explosivo. Tá aqui, ó, corda de datura. Na verdade, ele tá explosão 240 ali, mas ele é necessário você ter o nível 3 da habilidade, tá? Eu vou equipar aqui, ó. Ele é um arco explosivo, ó. 240 elementos de explosão. Dá até vontade de fazer uma build, cara, explosivo. Não sei nem se funciona direito. E ele, no caso do datura, ele ainda tem dois engates ali, hein. Nível 2 e nível 1, bem legal. Nível 2 e nível 1. Pode colocar, tipo, uma joia que dá dano explosivo. Não sei se eu tenho isso aqui. Antes, explosão, com certeza eu tenho, cara. Joia pra caramba. Mas, enfim, tá ali. Acordou o elemento. Se eu tirar o set do Kirin, ele dorme de novo. Vamos fazer aqui. Colocar qualquer coisa aqui só pra... É, pra mostrar. Ó, já deu ali elemento nenhum. Já sumiu o elemento do arco. Nenhum. Então, bem simples, né? É bem rapidinho mesmo esse... É... Esse... Esse guia, porque teve muitas perguntas. Muitas mesmo. Uma galera perguntando. Como é que faz pra habilitar aquele elemento oculto ali. Agora, se vale a pena... Aí... Eu não posso opinar, porque são muitas armas, né? Muitas armas mesmo. No caso do martelo do Diabolos e do arco do Diabolos, eu acredito que não vale a pena estar no caso do arco do Diabolos. É gelo. E se você quiser um arco de gelo, você usa o da Legiana. Que é muito melhor. Muito melhor mesmo. Até o do Cuxula. Entendeu? E o martelo, eu prefiro usar ele sem elemento mesmo. Deixar lá ele dormindo. Mas aí, é contigo aí. Beleza? Então, a gente fala na próxima aí. Obrigado. Falou, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho